Deixa eu ver Olha pessoal Que temos aqui Um skate do Mickey E aí pessoal Tudo bem? Você está no canal do Michael Toys Mais um pouquinho É isso aí Michael Toys E o que a produção hoje arrumou pra gente? Que isso? Uma caixa Calma aí Então quer dizer que o vídeo de hoje é Caixa surpresa Nossa, olha os inscritos Deixa eu ver o que está escrito aqui Michael Toys Surpresa, vamos ver o que tem aí Nossa, tem barulho Tem barulho, então abre aí Nossa Deixa eu ver Olha pessoal Que temos aqui O skate do Mickey A gente foi numa loja O Michael, eu já sei A gente foi numa loja aqui No interior de um real E olha o tanto de coisa que a gente comprou Gente, olha O skate do Bans O skate do Bans Olha pessoal, o skate do Bans Nossa, muito legal Olha o desenho aqui Ah, o amigo do Bans Tem um amigo do Bans aí E esse aqui é do Mickey Mickey Bowser, meu amigo A gente vai abrir Vamos ver o que tem mais aqui Vamos ver Uau O que é isso, Michael? É de luta É de luta? É de luta Ah, olha que bonitinho O que tem mais aqui, Michael Toys? O que é isso? Um policial Um policial? Deixa eu mostrar para o pessoal Olha pessoal Com um real Olha o que a gente comprou Bonequinho de policial O que tem mais um aqui? O de Sony O de Sony? Sim Olha o robôzinho aqui Tem mais um aqui Eu acho que acabou, pessoal Olha a caixa Cadê o robôzinho? Cadê o robôzinho? Olha pessoal Um robôzinho E mais um policial Legal Michael Olha o tanto de coisa Que a gente comprou Na loja de um real Deixa seu martelo aqui Olha pessoal Um tanto de coisas O que a gente vai abrir primeiro? O que a gente vai abrir primeiro? Ah, você vai montar? Entendi Vamos abrir um skate O que você quer abrir primeiro, Michael? Tem dois para a frente Ó, você que manda O que a gente vai montar no meu? Skate Então vamos deixar esses para cá Você quer qual? Qual que você quer? Eu quero o do bun Do bun Então tá Olha pessoal Vem a chavinha Olha o barulho do martelo Pode abrir? Ó Que dor Não dá nada É para brincar mesmo, né, Michael? Vamos ver, ó Pessoal Vem uma chavinha de fenda Olha, Michael Que pequenininha Dois parafusinhos Para não perder Mas o que que vem? Mais o que aqui, pessoal? Vamos ver? Uou Rodinhas As rodinhas do skate Olha atrás dele Como é que é bonito, Michael Uou Parafusinhos É, e mais rodinhas Nossa Vamos montar Então Vamos montar o skate do Thor Story É isso mesmo que se fala? Me ajuda aí Deixa eu ver como é que é Eu acho que põe aqui E o parafusinho Cadê a chavinha? Isso, mais um parafusinho E a chavinha de fenda Isso, quer dizer Chave Phillips Olha que bonitinho, Michael Cuidado Não pode brincar Com essas coisinhas pequenininhas Viu, pessoal? Sempre quando brincar Com essas coisinhas pequenininhas Tem que estar perto do papai Ou da mamãe, né, Michael? Ah, eu acho que eu montei errado, hein, meu irmão Eu tenho certeza Vamos montar isso aqui, pessoal Olha aí Eu montei errado, pessoal Olha, eu montei errado Caiu Vai lá pegar, Canco Por favor Tá O Michael Toy já vem, pessoal Esse também do Mickey É bem legal Olha Vem, Michael Toy Está todo mundo te esperando? Ah, ele chegou Deixa eu arrumar aqui Deixa eu tirar de novo aqui Deixa eu desmontar Só lembrando Quando tiver pecinhas pequenininhas Tem que chamar o papai Ou a mamãe Para ajudar Porque senão fura o Dedo É Machuca, viu, Michael? Isso aqui machuca Olha ele, Michael O skate do Michael Uau, olha que legal Olha que legal Tá, mamãe Já tem bem curtidinho Como que é, Michael? Deixa eu ver, deixa eu ver Assim, Michael Assim, ó Aí faz assim, ó Assim, ó É assim, ó Mano, ó Aê, viu? Tem que descer de pé Posso montar o meu, Michael? É do seu, é do meu Ó, pessoal O meu é do Mickey Mouse Mickey Mouse é meu amigo Vai, me salva do perigo Você gosta dessa música? Eu sei que você gosta É do meu Eu até quero O outro De Liza O outro Mais um Vamos abrir O seu Esse é o meu Cada um vai ter Um skate, pessoal Ó, Michael Vai falando para as pessoas Se eles quiser Todo dia assistir Vídeo do Michael Toys Como que faz Para assistir Vídeo do Michael Toys Deu Pelo Deixe seu aí aí todo dia vai chegar vídeo novo no celular dele né ou na televisão dos nossos amiguinhos olha aqui pessoal vamos montar veio mais uma chavinha o maicon atrás do meu também radical o maicon pessoal sabe o nome do do maicon pois é maicon pois cancou uma vez quando ele é pequenininho pergunta assim como você se chama aí você falou cancou aí ficou maicon pois ckn olha aí maicon pronto agora vou guardar a chavinha com muito cuidado tem duas uma uma mil a sua quando precisar fazer manutenção mas vai guardar olha pessoal meu domingo é na frente olha atrás de dois vamos ó ó tem uma uma toma lá branca assim pessoal ó ó pode mostrar que você quer mostrar ó ó ó deixa eu mostrar para o pessoal nossa vai que você quer muito bonito não tinha visto não Olha aí, pessoal. Que bonito. Eu também disse bem. O avião está atrapalhando. Olha, Maicon. Olha, Mano, agora. Assim, olha. Aê. Tem que cair de pé, Maicon. Olha. Viu? Olha o topo. Olha. 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 Aê. Eu gosto, cara. Vamos? Eu gosto mesmo. Você tem que fazer assim, pessoal. Uma brincadeira assim. Você tem que bater e cair certinho. Se você bater e cair assim, olha. Aí errou. Olha. E aí, eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma... Eu entendo. Olha que eu vivo. E aí. Ô, Maicon. O que é assim? Você vai fazer assim, olha. Um, e, dê. Gostinho. Vou tocar? Todo momento. Isso aqui é tudo seu, filhão. Seu que é sujinhozinho, né? Cadê ela? Ela poderia vir fazer um vídeo com a gente, né? Ela deve estar no final dela. Ô, Maicon. Vamos comprar um brinquedo? Vamos deixar aqui. Não, antes aqui do lado, eu vou deixar assim. É, vamos deixar aí. O que a gente vai montar agora? Ah, a gente comprou esse aqui também. Dois reais. É, gente. Vamos comprar um brinquedo aqui. O que é aí, Maicon Toy? Vamos ver? Vamos abrir? Vamos abrir? Você deixou abrir? Ah, o quê? O que é isso? Olha, pessoal. É um policial. Olha, gente. Isso aqui é para a bandeira dele, olha. Atenção, policial. Olha. Olha a bandeira. A bandeira é maior do que ele, Maicon. Caramba, meu irmão. Como que vai segurar essa arma aqui? Ai, Deus. Eu vou ali no skate de um vídeo. Ela vai por ele no skate? Uhum. Rapaz, Maicon. Olha essa arma dele é maior do que ele. Ei. O menino segue com o skate. E ele vai assim. Vai puxar aqui. Eita, Maicon. Acho que ele tem que segurar assim, ó. Deus. Ele vai ficar de segurança. Ele vai ficar de segurança. O puxar está andando de skate, pessoal. Vamos organizar nossa bancada, né, pessoal? Brincando e organizando. Ó. Vamos mostrar para ele, ó. É uma bandeira de um gavião. Não sei o que é. Olha esse pincel aí. Posso abrir uma lua, Tomaico? E, gente, olha que roupa velho. O puxar está de dia de folga. E ele está... Ele vai pôr a armadeira aqui, ó. Que a gente não gosta de guerra, né, Maicon? Uau! O seu gênio pome. O seu gênio pome? Eu gênio pome. E você, eu vou deixar minha arma aqui. E vou andar de skate. Olha o que veio nesse aqui, pessoal. O outro policial. Olha o policial. Mais um, Maicon. Nossa, o Marino está pedindo policial. Vem um cachorro policial também, pessoal. Olha só. É, também. É, loja de um real aqui. Tem quatro policial, Maicon. Pessoal, vem um telefone. Não sei se você viu. E uma espada. E uma espada também, Maicon. Cadê? Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. A mulher é amigo do policial. Nossa, você está cheio de policial, hein, Maicon. Olha o pessoal também da espadinha. Nossa. Olha aqui. Um homem e uma mulher? E seu namorado? Dele não, a mulher é mais. Ah, eles são amigos, Maicon. Deixa eu mostrar para o pessoal, a mulher. A mulher é amigo do policial, mas não é. Olha, mostra a sua coleção de policial da loja de um real. Olha, olha o desenho de um mundo. Muito legal. Olha, olha o desenho de um real, pessoal. Olha aí pessoal. Um robô. Tem gente com uma arma. Olha. Legal. Olha, olha aí. Tá brincando? Pessoal vai andar de skate. O que é andar de skate, levou. eu acho que eu vou andar ela vai andar deitada, a Maicon, a Pisa vai andar deitada Gente, eu fiz a única, um amigo de mão O amigo de mão, vim Vim, queimãozinho, meu amigo, vai me salvar do perigo Tchau, tchau Maicon, tem mais um aqui Olha aqui, pessoal, o que tem mais Nesse vídeo de caixa surpresa, vamos ver, Maicon, o que é isso? Esse é o Ziluta Ziluta, você já viu? Olha, pessoal, vem dois bonequinhos Parece dois Hulk, Maicon A gente tem aqui Vou tirar isso Machucou a perna dele? Olha, pessoal, que legal É um ringue Ô Maicon, vamos lutar, Maicon Você quer ser qual, o amarelo ou o vermelho? O azul Eu sou o amarelo, vai Eu sou o amarelo Eu sou o amarelo, hein? A porrada está pegando e ninguém está caindo Toma, toma Tá tudo forte Tá tudo forte, Maicon Ô Maicon, eles estão muito forte Ô Maicon Vai tomar na ponta Deixa que usar, porque senão ninguém dá a ponta Ô Maicon, eu sou o amarelo e você é o azul, vai Ah, eu perdi Ah, eu perdi O Maicon ganhou Você ganhou Eu ganhei Ah, pessoal É um real, é simplesinho Mas é legal, dá para se divertir Deixa eu mostrar para o pessoal Você vai mexendo aqui E eles vão do engano É, eu caio de novo Ah, é bem legalzinho, né Maicon O que você achou? Maicon Ou Maicon Toys O que você achou? O que você achou? Eu não posso andar de esquerda Maicon, qual que você mais gostou de todos? O que você mais gostou de todos? O que você mais gostou? O que você mais gostou? O que você mais gostou? É, olha pessoal, quanto que a gente gastou aqui? Deixa eu ver Um real, dois, três, quatro, cinco, seis Nossa! Sete, oito reais, Maicon Que a gente gastou aí Gente, a mulher, o homem E... Oito reais, ah, legal né Maicon Dá para se divertir, legal né? Nossa, gente Eu estou cortando o botão Aí vão dormir? Não, não Mas dois de cima um do outro, não Assim, deixa eles aqui É legal eles de pé, ó Vamos pôr eles de pé Gente, bota uma luta Gente, bota uma luta só de É difícil ele de pôr de pé, né Maicon Calma aí, vamos lançar para o pessoal aqui, ó Olha A mãe cancou, cancou, cancou Cancou, cancou Cancou, cancou Pô, pô, pô Pai, eu estou lutando Você está lutando? Sim, é meu amigo Nossa, Maicon O que é que essa menina fica de pé? Ô menina, fica de pé aí, meu Vamos mostrar para o pessoal o que a gente comprou com oito reais, olha Gente Vamos dar uma luta, eu faço Calma aí, calma aí, não mexe, não mexe Vamos mostrar para o pessoal o que a gente comprou com oito reais Calma aí Ó, vamos mostrar Uma espada Ei, Dani, vamos mostrar o que tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Olha, pessoal Com oito reais o que a gente comprou Não está dando para ver Está dando, pessoal? Não está dando não, Maicon Vamos trazer mais para trás, olha O pessoal não está vendo Ó, Maicon, calma aí para a gente mostrar o que a gente comprou Vamos tentar montar Maicon, vamos tentar montar Não, eles vieram Vamos tentar montar para a pessoa ver Gente, vamos brincar de bochão Ah, Maicon, vamos mostrar Vamos mostrar Vamos tentar mostrar Vamos tentar pôr de pé Ó, esse Esse Não se mede, não respira Olha aqui, se respirar ele cai Tem que respirar, vê aí Tá quase, tá quase Vamos ver a gente que consegue tirar uma foto assim, Maicon Ó, quer ver, ó Não mexe, Maicon, não mexe, não mexe Tá, tá Tá, tá quase, Maicon Não mexe, é sério, não mexe Tá muito trabalho para deixar isso aí Não respira, hein, meu irmão Cadê, 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 cadê? O que que a gente comprou com oito reais? Tadam Ah, bastante coisa vai Quantos banquês, conta aí, Maicon Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, nove, nove, dez, onze, quatorze, tico, 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 vinte um e dez e dois, vinte e dois e isso aí meu irmão qual você gostou mais o oficial Olha essa arma do policial mano olha essa arma pessoal parece um não sei que arma que é a arma vamos guardar esse esse a gente guarda esse a espada vai agora vamos fazer o seguinte eu sou o robô tá uma pessoa eu sou o boi o cachorro tá de guarda eu vou entrar aí ele moço pare não pode entrar aqui aqui é a delegacia não pode pare eu sou o robô não vou tirar você não eu sou o robô pega rex ele jogou o cachorro longe olha pessoal meu irmão por favor ligue para alguém ligue para alguém nos ajudar aqui pessoal destruímos o robô de onde será que ele veio calma aí que eu vou programar ele agora eu vou faço parte da polícia eu vou roubar o skate eu vou roubar o skate ó eu comprei o do skate pessoal Michael e aí será que as pessoas gostou do nosso vídeo eu comprei o do skate ó a gente vai fazer outro vídeo fazendo uma aventura bem legal pode ser? hum então vamos dar tchau para todo mundo pessoal e aí o que que vocês achou dos nossos brinquedos surpresas se vocês gostaram ó se inscreva aqui no botão vermelho ativa o sininho e deixa seu like para o youtube mandar vídeo para vocês toda vez não é Michael? vamos dar tchau para todo mundo e aí a gente vai fazer outro vídeo brincando agora que hoje esse vídeo é só para mostrar o que a gente comprou e aí o é o mulher é é é e 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 tchau pessoal tchau pessoal até o próximo vídeo tchau pessoal tchau